Música Senhor meu Deus e meu Pai Celestial, Senhor, eis-me aqui, Senhor, prostrado diante de Ti, simplesmente porque eu quero ouvir Tua suave e sublime voz, Senhor. Senhor meu Deus, a Ti quero entregar minha vida para Te servir em espírito e em verdade. Senhor, quero ser mais consagrado a Ti, e nos meus momentos de choro e alegria, quem sou eu, meu Pai, para duvidar que Tu estás comigo? Quebra-me, Senhor, e me faz cada dia um vaso novo para Te servir. Senhor, neste momento, me coloco diante do Teu Santo Altar, porque a Ti, Senhor, eu quero consagrar a minha vida para Te servir. Recebe, Senhor, a simples e humilde oração do Teu servo. Tu, Senhor, és a minha força, e só a Ti rendo graças. A cada dia, me tomas em Tuas mãos e me livra de tudo mal. Fazei, Senhor, em mim, segundo a Tua vontade. Quebranta-me, Senhor, me faz um vaso novo para anunciar a cada dia as Tuas misericórdias, que são infinitas para conosco. Quebranta-me, Senhor, eis-me aqui, e que todos que ouvi a mim sintam a Tua santa presença através de minha voz. Tua santa presença, eis-me aqui, eis-me aqui, eis-me aqui. Tua santa presença, eis-me aqui. Tua santa presença, eis-me aqui. Obrigado.